A Dispersão de Babel e Por que a Sua Igreja Precisa Dela por Alan Drake Publicado por Spirit of Wisdom Publications, Dallas, Texas. Direitos Autorais 2015 por Alan Drake A Dispersão de Babel e Por que a Sua Igreja Precisa Dela A história da Torre de Babel será uma simples narrativa incluída na Bíblia apenas para explicar por que existem tantas línguas diferentes no mundo? Ou será que ela tem um propósito a mais? Eu acredito que sim, tem muito mais por trás disso. Acredito que a descrição da Torre de Babel em Gênesis capítulo 11 contém uma mensagem profética poderosa e importante para o momento em que vivemos, não só para toda a igreja, mas também para a sua igreja específica. No início da história, vemos que o povo estava viajando em direção leste. Uma imagem da igreja seguindo a grande missão deixada por Jesus, espalhando-se pelo mundo com as boas novas de Jesus Cristo. Tudo corria bem, até que algo os interrompeu. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que partindo eles do oriente, acharam um vale na terra de Sinar, e habitaram ali. Gênesis 11 para 1 menos 2 Eles pararam naquele lugar, e ele se tornou sua nova habitação. Em vez de levar o Evangelho a todas as criaturas, eles pararam e se contentaram com muito menos. Estavam apenas recebendo a presença de Deus em vez de levá-la a outras pessoas que não estavam junto com eles. Talvez você note que isso também esteja acontecendo na sua igreja, quando ela começa a parar e se contentar com uma vida que gira em torno apenas de atividades. A ênfase e iniciativa de tocar mais pessoas vai diminuindo quando se perde o interesse. É possível que ainda existam viagens missionárias, mas são menos frequentes, e mesmo assim, talvez sejam consideradas experiências de diversão para quem participa, em vez de um propósito de amor para atingir pessoas que precisam desesperadamente de Jesus. A parada em Sinar O povo não só parou a sua jornada, mas parou na terra de Sinar. Sinar possui diversos simbolismos negativos associados a ela. Sinar é a terra da Babilônia. A Bíblia diz que o reino de Nimrod começou em Babel, na terra de Sinar, na Babilônia, Gênesis 10 e 10 da manhã. Talvez isso não pareça tão importante, a menos que observemos a atitude de Nimrod diante de Deus. Ele foi chamado de Nimrod poderoso caçador diante do Senhor. A palavra traduzida como diante, na realidade quer dizer contra, e sugere que Nimrod estava em contrariedade e rebelião com o Senhor. Quando uma igreja para de percorrer o mundo, e passa a se contentar com apenas receber a presença de Deus, e se edificar nela, Deus parece considerar isso como rebelião e idolatria, que também é um adultério espiritual. A igreja perdeu o seu primeiro amor, e agora está buscando outros interesses. Quando esse tipo de rebelião atinge maturidade completa, ele acaba resultando na abominação que vemos em Apocalipse 17. E veio um dos sete anjos que tinham as sete taças e falou comigo, dizendo-me, Vem mostrar-te-ei a condenação, a sentença, julgamento da grande prostituta idólatra que está assentada sobre muitas águas, com a qual se prostituíram, com idolatria, os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição, idolatria. E o anjo, levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate, que estava cheia de nomes de blasfêmia e tinha sete cabeças e dez chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, adornada com ouro, e pedras preciosas, e pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro, cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. E na sua testa estava escrito o nome, Mistério, com um significado secreto e simbólico, a grande Babilônia, a mãe das prostituições, idolatria e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos, o povo de Deus, e do sangue das testemunhas, que falaram de Jesus. E vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. Apocalipse 17, 1-6 Uma vez tive um sonho em que vi o pastor de uma igreja que depois de dois meses, foi denominada um lugar de habitação da presença de Deus. Nesse sonho, vi o pastor contratando prostitutas para trabalharem na igreja. Já havia um outro grupo de prostitutas trabalhando para ele na igreja. E o pastor estava trazendo mais um grupo de prostitutas. Foi um dos sonhos mais chocantes que já tive. Esse pastor é uma pessoa muito bondosa, um homem dedicado e totalmente devoto a Deus. Como seria isso possível? Eu não entendi totalmente a simbologia da prostituição espiritual na igreja, até que percebi que aquilo significava que o pastor havia se desviado. Ele não estava mais buscando a vontade de Deus para a igreja. Ele deixou de buscar o seu primeiro amor, Apocalipse 2 e 4. Seu foco passou a ser interno, no desenvolvimento de atividades da igreja e construção de instalações. Os membros da igreja estavam sendo chamados para cumprir essas missões. Eles estavam sendo desviados da busca pela vontade de Deus para suas vidas e sendo colocados para servir o desejo do pastor para a igreja. E ao fazerem isso, estavam se tornando prostitutas espirituais. Não é errado ocupar posições de responsabilidade na sua igreja. Contudo, quando um líder desvia os fiéis do chamado de Deus para suas vidas, fazendo com que sirvam seus interesses em vez de servir a Deus, para seu próprio benefício, servindo seus sonhos e desejos para sua igreja de acordo com seus planos, em vez dos planos de Deus, esse líder transforma os membros da igreja em prostitutas espirituais. Nessas igrejas, raramente os líderes perguntam aos seus voluntários o que você mais gosta de fazer. Qual é a sua paixão? Ou, o que você sente que é o seu chamado? Em vez disso, o líder foca nas necessidades da igreja fazendo perguntas do tipo, você pode ajudar na creche? Você pode se encarregar do projetor? Você pode passar algumas horas da sua semana aqui ajudando? Mais uma vez digo que não há nada de errado em oferecer ajuda na igreja, mas, perceba que a ênfase em construir um lugar de habitação nunca está relacionado a edificar as pessoas. A ênfase está em usar pessoas para edificar a igreja. Assim, são atribuídas funções a fiéis que não estão preparados para exercê-las apenas por serem serviços necessários para a construção da instituição e suas atividades. Isso acaba deixando os servos desanimados, frustrados e insatisfeitos. Mike Brain descreve essa situação muito bem em seu blog em inglês na publicação de 4 de abril de 2012, The Plug-and-Play Problem of Chart Leadership, O Problema da Automatização na Liderança da Igreja. Escolhendo os Materiais E disseram uns aos outros, Eia, façamos tijolos e queimêmos-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. Gênesis 11, Pá 3 Esta passagem especifica as substituições feitas na escolha dos materiais de construção. Tijolos foram usados no lugar de pedras. Qual o problema? O problema é que tijolos são de fabricação humana. A pedra é parte da criação de Deus. Deus deixou bem claro em Êxodo 8 e 25 da noite que, Se me fizerem um altar de pedras, não o façam de pedras lavradas, se sobre ele levantares a sua ferramenta, profaná-lo-a. Quando o povo começou a construir sua igreja com seus próprios materiais, em vez dos materiais de Deus, ela deixou de ser pura aos olhos de Deus. Ela passou a ser profana. A igreja de Deus não pode ser pura se for construída a partir das ideias humanas, planos humanos, materiais e esforços errados humanos. Além disso, o betume foi usado em vez de cal. O que há de errado em usar betume para criar uma casa dedicada a atingir o céu? Vejamos de onde vem o betume. O léxico hebreu caldeu do autor alemão Wilhelm Gesenius descreve a origem da palavra betume como algo, fervido de fontes subterrâneas, como o petróleo e piche das proximidades da Babilônia e do fundo do Mar Morto. Resumindo, o betume vem das entranhas da terra. 1. Qual outra passagem na Bíblia está associada às entranhas da terra? Usar betume para dar liga na construção dessa igreja é outro ponto negativo. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, superficial, animal e diabólica. Tiago 3 e 15 da manhã Construindo a torre Disseram, Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus e façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Gênesis 11, pá 4 A busca por atingir os perdidos foi praticamente abandonada nessa igreja. O foco de seus esforços passou a ser quase totalmente interno, pois estão concentrando suas atividades para tornarem-se uma habitação da presença de Deus que tem a reputação de tocar o céu. Eles querem criar um nome para eles. Serem portadores do nome de Jesus não é mais suficiente. Em vez de tornarem-se servos, sem reconhecimento, como Jesus fez, Filipenses 2 a 7, o reconhecimento passou a ser importante. Houve uma mudança sutil, mas que pode ser percebida. Eles tomaram posse da igreja de Jesus, tornando-a sua propriedade. Não é mais a igreja de Jesus, mas a sua igreja, o que explica por que Deus igualou Babel, ou Babilônia, à prostituição e ao adultério espíritu. Os sintomas dessa situação estão na ênfase exclusiva em instalações e atividades da igreja. Novos funcionários são contratados. Trabalhos de recrutamento de voluntários são constantes. Existem planos de reforma no prédio e instalações. Campanhas são desenvolvidas para a aquisição de novos locais ainda maiores para comportar seus programas que não param de crescer. Contudo, ao mesmo tempo, há menos ênfase em missões para atingir os perdidos. Treinamento e preparação para esse tipo de programa são reduzidos ou deixam de existir pela falta de interesse. Trabalhos de missão passam a se resumir em doações para missionários locais. O cargo de líder de missões talvez desapareça, visto que o foco agora é interno, na construção da igreja e de suas atividades. Em vez dos crentes serem preparados para o trabalho de Deus com os cinco ministérios de apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, como descrito em Efésios 4, a liderança da igreja é designada principalmente aos pregadores e líderes de adoração. É claro que não há nada errado com pregadores ou líderes de adoração. Pelo contrário, ambas funções são vitais para a vida da igreja. Contudo, não foram esses chamados que Deus estabeleceu e preparou para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Efésios 4 e 12 da manhã menos 13 Em uma igreja que se contenta em apenas ser uma habitação da presença de Deus, não há lugar para os cinco ministérios. Pode ser muito difícil para eles encontrarem uma voz ou utilidade nessa igreja. Quando apóstolos, profetas, evangelistas e mestres são reduzidos a meros espectadores em vez de participantes, quando pastores se tornam mais pregadores do que apacentadores de ovelhas, guiando-as ao chamado de Deus para suas vidas, a igreja sofre. O crescimento e progresso são impedidos. Infelizmente, o desejo profundo das pessoas de experimentarem o que Deus tem para elas talvez nunca seja realizado. Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, profetiza e diz aos pastores, assim diz o Senhor Jeová, Ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Ezequiel 34, Mara 2 Por que Jesus amaldiçoou a figueira? E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou nela senão folhas, pois na figueira, os frutos aparecem ao mesmo tempo que as folhas. E disse-lhe, Nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Mateus 9, 19 da noite Quando Jesus examinou aquela árvore, ele encontrou apenas folhas. Ele não encontrou frutos. Ao encontrar apenas folhas, ele proferiu um julgamento sobre a árvore e seguiu adiante, abandonando-a. Para entender por que ele reagiu dessa forma, precisamos entender as funções das folhas e do fruto. As folhas são o caminho através do qual a árvore se alimenta com a fotossíntese. O fruto cresce para alimentar os outros. Quando Jesus examina a árvore da igreja, se ele a encontrar focada internamente, alimentando-a a si própria e deixando de produzir frutos para alimentar os outros, ele não pode confiar àquela igreja o seu chamado. A sua única opção é seguir adiante e encontrar outra igreja que esteja procurando surpraer as necessidades dos outros. A primeira igreja apodrecerá desde a raiz e parecerá morta. Porque, quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com ele. Talvez você esteja pensando, mas achei que os dons e chamados de Deus são sem arrependimento, sem acepção de pessoas. Sim, eles são, mas muitos são chamados. Apenas alguns são escolhidos. Mateus 10 e 14 da noite. Dentre muitas igrejas que estão sendo chamadas hoje para se tornarem centros de treinamento apostólico em preparação para a grande colheita, muitas não serão escolhidas, pois se tornaram lugares de habitação, apenas recebendo a presença de Deus. Elas não receberão maior responsabilidade para participarem da grande colheita final. Chamados para preparar servos para a colheita A Igreja Betel em Redding, Califórnia, Ewa, talvez seja um dos melhores exemplos de um centro de treinamento apostólico no meio anglófono. Diferente de uma igreja de habitação, Betel possui diversos mestres que oferecem treinamento constante e monitoria para pessoas que serão enviadas em suas funções ministerias, além dos limites da igreja. Betel é apenas um exemplo, mas existem muitas outras igrejas que têm cumprido seu chamado. No verão de 2011, participei de uma conferência na Igreja de Atos, em San Antonio, Texas, Ewa. Dentre os pregadores estavam Bob Jones, Bob Conner e Paul Kate Davis, grandes nomes no meio profético. A Igreja de Atos, contudo, era uma igreja pequena sem ao menos um estacionamento pavimentado. Comentei com um dos membros da igreja que estava surpreso por uma igreja tão pequena atrair grandes ministros para sua conferência. O membro da igreja respondeu que não é objetivo dos líderes da Igreja de Atos se tornar uma grande igreja com um grande prédio e milhares de membros. Seu verdadeiro objetivo é oferecer o melhor treinamento e preparação possível para enviar seus membros além dos limites da igreja e cumprirem seus chamados. A Igreja de Atos, em San Antonio, não precisa se preocupar em se tornar apenas um lugar de habitação para a presença de Deus. Ela foi escolhida para ser um centro de treinamento apostólico e cada membro da igreja é instruído sobre tal pelo seu pastor. Se você notar cada vez mais os sintomas que indicam que sua igreja é esta se contentando em ser um lugar de habitação, se o seu pastor começar a declarar que a sua igreja é um lugar de habitação, ou pior, se o próprio Deus disser ao pastor que a sua igreja é um lugar de habitação, a liderança da igreja talvez tenha se equivocado, pensando que isso é razão de regozijo. Contudo, isso pode indicar que a sua igreja foi examinada por Deus, e deixou de cumprir o chamado de ser um centro de treinamento apostólico. Em vez de regozijo, talvez seja momento para arrependimento e mudança. Mas há esperança. Quando Deus encontra uma igreja focada em si mesma, com certeza Ele não quer deixá-la dessa forma. Vemos sua compaixão em prover uma solução para isso em Gênesis 11, 5-9. Então, desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam, e o Senhor disse, Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, e isto é o que começam a fazer, e agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. E é, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Assim, o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. As pessoas dessa igreja haviam passado o seu foco para dentro, e planejaram construir uma grande cidade e torre para prevenir a sua dispersão. Contudo, a dispersão por toda a face da terra era exatamente o que Deus queria deles. O seu plano era que atingissem o mundo todo, pregando o Evangelho. Deus nunca quis que a igreja se tornasse um lugar de habitação, que alimenta a si mesmo e engorda. Desde o princípio, Deus ordenou ao homem, frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra e sujeitai-a. Gênesis 1 e 28 da manhã Que a sua igreja seja dispersa Em toda a história do homem Deus, fez com que seu povo se dispersasse ou espalhasse, quando notou que estavam se acomodando demais em um único lugar. Ele dá às igrejas a chance de responder ao seu chamado, de enviar as pessoas a fazerem o trabalho de evangelistas e missionários, mas se a igreja decide voluntariamente não fazê-lo, Deus tem outras formas de motivar o seu povo. Deus pode até mesmo usar o diabo e sua perseguição sobre a igreja para cumprir seus propósitos, e enviar seu povo além das fronteiras de sua zona de conforto, como vemos em Atos 11 e 19 da manhã, menos 21. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Sirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. Na história de Babel, Deus usou a confusão das línguas para fazer com que as pessoas se dispersassem. A confusão das línguas não era o objetivo de Deus, mas sim apenas a forma que encontrou naquele caso para dispersar e espalhar o povo pelo mundo. Ele poderia ter usado outros caminhos para cumprir esse objetivo. Se Deus precisar, Ele pode até enviar grande perseguição para que saiamos de nosso contentamento e zona de conforto, enviando-nos ao lugar onde as pessoas mais precisam de nós. Foi o que Ele fez em Atos 8. E o fará novamente, se for necessário. E também Saulo consentiu na morte dele. E fez-se, naquele dia, uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. Uns varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja entrando pelas casas, e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos, iam por toda parte anunciando a palavra. Atos 8, para 1-4 Por que Deus dispersa seu povo? Deus dispersa seu povo para movitá-los a levar o Evangelho aos confins da terra, assim como Ele nos instruiu, Marcos 4 e 15 da tarde. Deus até mesmo usa as perseguições do diabo sobre o seu povo, para cumprir sua vontade de dispersão. Além disso, Deus dispersa seus ministros para cuidar de suas ovelhas. Muitos do povo de Deus, suas ovelhas, já estão espalhados pela terra, mas não têm acesso adequado ao verdadeiro leite da palavra, e ao alimento sólido de ensino que precisam para se tornarem crentes maduros. Por isso, Deus espalha seus ministros a fim de alimentarem suas ovelhas. As ovelhas já estão espalhadas. Para alimentá-las, é preciso que nos espalhemos também. Assim se espalharam, por não haver pastor, e ficaram para pasto de todas as feras do campo, porquanto se espalharam. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo o alto alteiro. Sim, as minhas ovelhas andam espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem as procure nem quem as busque. Ezequiel 34 para 5 menos 6 E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. Mateus 9, 36 da manhã Quando vamos além dos limites de nossas igrejas, e alimentamos os outros, estamos alimentando Jesus. Como fizermos a esses, estaremos fazendo a ele. Jesus perguntou a Pedro nada menos que três vezes se ele o amava. Cada vez que Pedro confirmou que sim, Jesus respondeu dizendo, Então alimente minhas ovelhas. Alimentar as suas ovelhas, é a única demonstração de amor que Jesus quer de nós. Quem ama Jesus alimenta as suas ovelhas. O que você deve fazer se perceber que a liderança da sua igreja fez dela um lugar de habitação? Primeiro. Não saia da igreja a menos que o próprio Deus o instrua a fazê-lo. Se ele não o instruir dessa forma, faça o que é certo. Faça o que puder para evitar desentendimentos e contendas. Tiago 3, e 2 Fale com o seu pastor em particular. Receba a sua bênção e concordância na sua decisão de sair. Permita que o seu pastor e possivelmente outros líderes abençoem você diante da Assembleia antes de você partir. É essencial que você saia com a consciência limpa, tendo feito tudo o que podia para se reconciliar e dissolver qualquer mal-entendido ou ofensas entre você e os membros da igreja. Atos meia-noite 16 Romanos meio-dia e 18 Segundo. Se Deus não lhe disser para sair da igreja, existe uma razão para tal. Ele ainda tem um propósito para você na igreja. Enquanto você permanecer nela, sirva a todos com amor, honrando-os mais do que a você mesmo. Mateus 11 e 11 da noite, Gálatas 5 e 13 da manhã, Filipenses 2, 3 Terceiro. Mesmo se a sua igreja não procura atingir os que estão fora dela, você pode fazê-lo. Aliás, você deve fazê-lo. Lucas 10 e 37 da manhã Esteja atento às necessidades das pessoas que passam pelo seu caminho todos os dias e procure ajudá-las. Faça isso sem julgar os crentes que escolhem não tocar essas pessoas da mesma forma. Finalmente. Ore para que Deus disperse as ovelhas com misericórdia, para que elas busquem apoio para o treinamento e preparação que precisam para cumprir seus chamados e ministrarem fora das paredes de sua igreja. Como o próprio Jesus nos instruiu, grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envia obreiros para a sua seara. Lucas 10 e 2 Ore para isso, mesmo se significar que eles devam sair da igreja. O contrário seria bem pior. Se as ovelhas não se espalharem, elas podem permanecer em uma igreja que já foi avaliada por Deus, cujos olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com ele. 2 Crônicas 16, 9 Se elas se espalharem, pelo menos terão uma chance, mas se não, as tradições e hábitos talvez as aprisionem, fazendo com que passem o resto de suas vidas fora do melhor de Deus, em uma igreja que rejeitou a sua vontade. Que a sua igreja se espalhe pela face de toda a terra. As pessoas precisam desesperadamente de você. Obrigado por ouvir este audiolivro. Você pode encontrar outros artigos e livros deste autor nos principais varejistas online. Mais links para os escritos, podcasts, vídeos e outras mídias de Alan Drake